Estou bem pra viver, ó. Que corretor. Caraca, que deve ser massa, é demais. Vamos lá no meio, porque ela fez, ó. É, virar. Olha o Parazão. Não é um jeito que o Parazão. Aqui também, tem aqui também. É, virar morar, irmão. Eu sei, mas é do meio que a gente rir. Também tem coisa melhor que pra ele. Eu quero ver aquela moça, tem mais que ver. Eu quero 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 ver. Estamos chegando aqui agora, galera, no Terminal Rodoviário de Guaraí. Eu não sei se é que é Tocantino, mas eu acho que sim. Esse Terminal Rodoviário de Guaraí é bem diferente. Esse aqui foi onde a turista gravou alguns vídeos aí. Eu moro pra manter nostra monjora ewww. Eu venia de Tocantino. Eu nunca vi... E é isso aí galera, estamos aqui em Guaraí, Tocantins, eu acho que é Tocantins, desse carro aí da Satélite Norte 19-020, olha só como é que é a rodoviária aqui ó, achei bem da hora, bem diferenciada a rodoviária daqui, legal né, aí ali ó, tá o livro cheio da Satélite Norte ó, ali é o livro cheio da Satélite Norte, beleza galera, saindo aí da rodoviária de Guaraí galera, e vamos aí para a estrada, tem um expresso aqui sobre a pintura da liderança, como vocês vão vendo aí, vamos saindo aqui da rodoviária e aí e aí e aí e aí e aí Sozinha, só olhando, sem falar nada, hein? O que é isso? Como eu precisava de uma câmera melhorzinha, a câmera do meu celular, infelizmente, não filma muito bem, em boa qualidade. A câmera do meu celular. 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 Tchau, tchau. 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 Estamos chegando agora na rodoviária de Colmeia, Tocantins. É, rapaz, como é que estava estacionando um ônibus desse aqui, impedindo o pessoal de estacionar nas plataformas. Como é que pode, hein? E ele ainda estaciona mais aqui na frente. Vamos ver se vai ter embarque aqui. Vamos, de rua. De jeito não, pai. Ou nós queremos voltar lá para... O passageiro ali não tem sistema. Quem está perguntando se o Rio é aonde aqui é muito longe, hein? É lá onde aqui, não? Está longe? Está. O que mais você sai daqui? A divisa é com qual cidade? A divisa do lado de cá é Couto Bagalhães. Do lado de lá é Conceição do Araguaia. É onde eu morava lá ontem. O próximo agora é o Piquezeiro. A expressão também está na mesma linha que vocês? Mesma linha e mesmo horário. É um monte. Caraca. Especial para o Piquezeiro. E uma camiseta é uma camiseta. Eu sou a a Couto Baguila. Eu não sei que a camiseta é uma camiseta. E o que mais se ela está na mesma parte dela, Vamos lá. Esse é o wi-fi desse carro é vivo, é? É, eu acho que é. Não consegui conectar não. Satélite. Satélite é a senha. Digitei, mas não vai não. Reinicia ele. Reinicia ele de novo, liga e desliga de novo. Tá, mas aqui tem que ir pra morrer, isso é um do outro. Aqui é cheio de engarrafiado. O cara vacilar já era. Ó, aqui sai Itaporano, Tocantins e depois o Presidente Kennedy. Aí se pegar a esquerda aí, Goiá Norte, vai acabar no Rio Araguaia. Aqui é a divisa lá, ó. Pique zero. Aqui tá a divisa, ó. Conceição do Araguaia do lado de lá. O lado de cá é Conto Magalhães. Aqui, ó, Conto Magalhães. O que é que vai vender passagem aquela mulher que tava ali? É. Aqui vende também pra Expresso? Ele vende pra Expresso é outro cara. 69 km daqui em Conto Magalhães. Por que desse jeito aqui é só pra ele? Ah, estrada todo tempo assim, ó. E onde é que é a buraqueira que ele falou? E redenção pra frente. e aí E aí Alegria Cadê que o x-pétrico que tu escondeu aí, vale a pena? Olha esse que tem aqui Tem o ladrãozinho todo, né? Tem não, falei Não só te observando Não, cara, que eu trouxe um carro aqui O tempo que eu e o Mário estavam lá Ia passar a perna Não, pensei que era chiclete Acho que ele tá com muito lado Não, Mário, que eu nunca passei a perna Eu acho que tu já passou em mim Matou até a primeira vez Olha, olha Olha, olha A Gerson tem que estar lá mais vezes Pelo seu olhar Eu ia te passar a perna nos 40 Eu acho que o réptil me passou as pernas nos cachinhos aí Ele não deixava pegar o dinheiro não Caraca Estrada não tem movimento não, bicho Ei, vagabundo Tô tirando a foto do meu carro aonde, palhaço Olha o Corrindo Tem o que fazer Olha o carro com outra barra Lá em Cuiabá Dezesseis e sete sete De Alagueia Terminal do Margem Rodoviária Choque Pantanal Estamos chegando aqui em mais uma cidade Eu acho que vai ter embarque aqui E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.